Que obra pode se igualar Aquela sobre a cruz Que morde, pode resgatar Senão a de Jesus Teu amor, teu amor Oh goleiro divinal Qual a glória em que posso entender Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus E fizeste feliz o meu viver Por toda minha transição Morreu Jesus, o Rei A soa e vem Só com a paixão Jamais esquecerei Teu amor, teu amor Oh goleiro divinal Qual a glória em que posso entender Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus Existeste feliz o meu viver Ó meu Jesus Te apesarei Por todo esse amor Eu será que entregarei E serei Teu servidor Teu amor, teu amor Oh goleiro divinal Só com a glória em que posso entender Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus E fizeste feliz o meu viver Toma graça e adeus Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus E fizeste feliz o meu viver Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus Toma graça e adeus Meus pecados, meus maus E fizeste feliz o meu viver Amém